Se inscreva no canal, deixe o seu like e sua opinião nos comentários. Olá galerinha, tudo bem? Aqui é o Julio Céu do canal Pio Filmmaker. Estou mostrando que vai fazer um pouquinho, olha lá. Aqui estou na estação de Ombosco, de trem aqui em Taquera. Olha lá, aqui é Jacopé, aqui é Jacopé, são novos trabalhadores. Aqui é o Rio de Santa André, e ali é para quem vai sentir do Marginal, Tietê ou Guarulhos. Mas eu não vou ficar aqui para vocês, porque aqui é o Rio da Jacopéssico. Olha lá, estação Dom Bosco, de trem, tá vendo? Olha lá. Ali é para quem vem sentir essa Cadance, André, São Mateus. Agora, hoje é dia 21 de 11 de 2020. Olha lá, estou mostrando um pouquinho da estação Dom Bosco agora. Aqui ó, tá vendo? Curta, comenta, compartilha aquele like maroto. Piva Filmmaker, no YouTube. Ó, mostrando um pouquinho da estação Dom Bosco, tá? Só um pouquinho, aí depois eu gravo mais para vocês. Aí ó, estação Dom Bosco aqui, tá vendo? A estação Dom Bosco. Ó, ali é Jacopéssico, tá vendo? Aqui ó. A gente não está aqui em travação, a cidade está falando Dom Bosco, tá vendo? Opa, está chegando o trem. É isso aí. Ó. Está vendo? Está falando Dom Bosco. Ó. Ó. Ó.